O tráfego na BR-116 a partir de hoje não será mais o mesmo. Teve início a cobrança da tarifa nas praças de pedágio ao longo da rodovia, na cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. Amanhã foi de surpresa para muitos condutores. Uns concordam, outros não. A novidade é a cobrança da tarifa na praça de pedágio da BR-116 em Engenheiro Caldas. Para os veículos de grande porte, caminhões e carretas por eixo, automóveis e utilitários, o preço é de R$ 9,80. Motocicletas, veículos oficiais e de socorro estão livres da cobrança. Esta usuária aprova o serviço. A minha opinião é a seguinte, faz sentido a cobrança, a manutenção da BR. Para mim está normal. E em relação ao preço que vocês pagaram, acha justo? Eu acho, acho justo, normal, que assim seja. Bora cabrando verdade. Em contrapartida, este motorista não agradou da ideia. O motivo é simples. Para ele, as melhorias não foram suficientes para justificar a cobrança. Eu acho errado, porque a pista não é duplicada. O estado de São Paulo é duplicado. Aí lá tem essa explicação. Mas aqui a pista ainda não está duplicada. Então, eu acho que é errado. Em Minas Gerais, seis praças de pedágios entraram em operação nesta sexta-feira. A sétima está prevista para começar a funcionar em dezembro. Os valores cobrados foram calculados pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e levam em consideração ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, com vista na recomposição tarifária, mais arredondamentos. O início da cobrança é uma etapa prevista dentro do contrato de concessão, mediante a finalização dos trabalhos iniciais, que é uma etapa extremamente importante também dentro do nosso contrato. que consiste na colocação de toda a infraestrutura da rodovia existente dentro de parâmetros de segurança e de fluidez para os motoristas. Atingida essa primeira etapa, dentro do contrato de concessão, está previsto o início das praças de pedágio. Os usuários da via podem realizar o pagamento das tarifas em dinheiro ou cartão de qualquer bandeira. O gerente de engenharia explica que há uma série de benefícios no pacote da concessionária. Os benefícios relacionados a serviço médico, serviço mecânico, todas as obras de conservação, elas seguem durante todo o contrato, para trazer o benefício de segurança e fluidez para os usuários. E vão algumas orientações para os condutores. E o que a gente recomenda nesses casos é a atenção à sinalização da rodovia, aos limites de velocidade de impostos. E também, em caso de obras, ficar atento à sinalização de obras, aos sinalizadores, às pessoas que estão sinalizando a obra. Por conta, a gente entra num período de intensidade de obras maiores e é natural que a gente tenha alguma interferência com o tráfego. E, nesse caso, é importante a atenção com a sinalização. Obrigado. 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 Obrigado.